Hoje a Honda, ela lançou no Eikman, hoje dia 7 de novembro, ela lançou, eu assisti no canal do Bill, a primeira informação que eu peguei foi no canal do Bill, Gabriel Bimotoca, a NX500. Gente, eu fiquei realmente surpreso, a Honda me surpreendeu, a Honda me deixou, eu não esperava, não esperava mesmo, não tinha nem ideia que a Honda ia lançar, tirar a CB de linha, CB500X e a CB500F, porque obviamente que com a chegada dessas duas motos, a Hornet, tem agora uma Hornet e tem uma NX500. A Honda realmente, ela está fazendo uma movimentação grande no seu catálogo e eu acho isso muito legal. Lembra quando eu falo para vocês que todas as críticas que eu faço com a Honda, elas são muito vinculadas ao mercado, às suas práticas de mercado aqui no Brasil, mas não quer dizer que eu não goste da Honda e a Honda, ela se movimenta, isso é legal, ela sempre dá uma renovada, por mais que vocês fiquem chateados dizendo assim, ah, mas é o mesmo motor, ah, é o mesmo powertrain, não presta, mas gente, é uma renovação. Se não faz nada a gente reclama e se faz a gente reclama. Então foi o que eu falei da Saara 300, a Honda ela renovou, deu uma repaginada. Esperávamos mais? Claro que a gente esperava mais. Agora eu tenho certeza também que muita gente esperava mais desse motor 500, né, essa moto nova. Mas eu vi com muito bons olhos e eu vou aqui agora chupinhar a matéria dele. O homem mais bonito do Motu. Rafael, meu, o homem mais bonito do Motu. Mas antes de eu ler a matéria, deixa eu mostrar pra vocês que coisa linda que ficou essa moto. Ficou linda, gente. Ficou linda na minha opinião. Ficou legal. Eu sei que algumas pessoas vão fazer críticas, né, como fizeram com a Saara. Tá tudo certo. Cada um tem o seu direito de fazer a crítica e ter sua opinião. Tá tudo certo, gente. Tá valendo. Mas eu gostei. E como eu disse, como eu fiz a análise, Eu vou primeiro fazer a análise e vou ler a matéria do Miotão E convido-os a lerem a matéria na íntegra lá no motu.com.br Matéria do Miotão de hoje, dia 7 de novembro de 2023 Sobre o lançamento da nova NX500, né? E depois eu vou mostrar aqui também outras novidades E a gente viu que também sairá de linha Obviamente com esse lançamento vai sair de linha a CB500X E eu vi lá no canal do Bill que agora teremos uma Hornet 500, né? Parece que o nome é CB500 Hornet Enfim, não teremos mais a CB500F Calma que eu vou falar das minhas expectativas aqui pro Brasil Vou comentar tudo Mas deixa eu começar pelo design E realmente, como eu disse da Saara 300 A Honda, ela está seguindo a linha de motocicletas Fazendo o revival das motocicletas de Rally E está aí, realmente colocando uma frente mais alta Dando a impressão de que a moto é mais alta Mas ela não é mais alta, é a mesma coisa Mas mudando o visual Tirando, saem os bicos, né? A moda dos bicos sai A linha das motos Honda com bico sai E agora retornam as frentes sem bico, né? Então teve um período, uma moda Que eu não acho ruim não, tá gente? Não estou criticando não É uma moda É um período de bicos, né? As motos Pegaram inspiração Lá da DR-800 Dos anos 90 Quem criou esse design de bico de pato Foi a Suzuki Com a DR-800 Eu tive essa moto Eu tive o prazer e a satisfação De ter uma DR-800 96 Moto Inclusive com o maior volume de cilindrada do mundo Uma monocilíndrica De 800 cm³ de cilindrada Era uma lata mesmo de leite neon Era um negócio muito doido E a moto, ela tinha uns balancinhos Para não vibrar tanto assim A moto, ela parada Ela realmente vibrava muito Mas você pilotando Ela era muito Ela não vibrava tanto Mas enfim É uma curiosidade que eu queria falar para vocês Eu já tive essa moto E aí a gente vê Uma série de motocicletas Fazendo esse revival Puxando o bico de pato BMW seguiu Todas as marcas seguiram Inclusive Honda E agora a gente vê Um retorno às motos de rali Perfil de moto de rali Com aquela frente sem o bico Sem o paralama Sem o paralama Na parte superior Que eu quero dizer E agora voltamos A Honda volta Ela retoma Essa linha de motos Mais com perfil de rali Com cara de rali Não estou dizendo Que essa moto é de rali Tá gente Mas com um design Mais voltado ao rali Assim como a própria Saara 300 E me agradou Claro que a gente fica Se acostumando ainda Com o design Eu achei a frente Um pouquinho estranha Sabe Me dá um negócio Assim Eu gostava muito Eu gosto muito Do design Da CB500X Eu gosto Bastante Mas também Fiquei satisfeito Com o que eu vi Gostei tá gente Gostei Eu só estou me acostumando Também Assim como o Bill Falou lá no vídeo dele Que também estava se acostumando Eu assisti o vídeo do Bill Eu tive as mesmas sensações Que ele Exatamente as mesmas Mas Mais puxado Para o positivo Eu gostei muito da moto Então vamos ver aqui A matéria do Mioton NX500 Sucesso do passado Relançado pela Honda E aí eu gostei muito Do que o Mioton Eu vi rapidamente E olha só a conexão Que o Mioton fez Muito legal Presta atenção na matéria E peço que vocês Lê a matéria Na íntegra Lá no Motor.com.br Moto é a evolução Da CB500X Que deixa de existir Base segue similar Com o mesmo motor Mas com novo visual E alguns avanços Conheço os detalhes A Honda NX500 2024 Teve seu lançamento Oficial Realizado nessa Terça-feira Dia 7 de novembro O modelo É um dos destaques Do Eikman 2023 O salão de Milão Das motos Que traz As principais Novidades mundiais Do setor Sucessora da CB500X A moto resgata Nome de sucesso Do passado Da fabricante Vocês vão entender Por que Essa sigla NX Ficou famosa Em modelos da marca Sobretudo nos anos 80 Incluindo também A icônica NX650 Dominator Gente Procurem no Google NX650 Dominator É muito interessante Essa Essa Conexão Que o Miotão fez Foi muito legal Essa Essa conexão Que ele fez Com esse modelo Do passado A Honda Ela está Fazendo Revival De alguns nomes Importantes Essa moto Muitos europeus Ainda tem essa moto Tem muito europeu Ainda rodando Com essa NX650 Dominator Alguns americanos É uma moto Que realmente Fez o seu papel E vocês percebem Que tanto aqui no Brasil A Honda Brasil Resgatou alguns nomes Como a Honda Global Também resgatou Alguns nomes importantes Eu acho Isso muito inteligente Da parte da Honda Porque puxa Da história De motos Que fizeram história Com nomes Muito fortes E aí continuando Apesar de trazer De volta a denominação A NX500 Traz em sua base Muito do que vimos Na antecessora A CB500X 2023 E aí tem o vídeo Que eu convido A assistir Aqui no canal No Youtube Na realidade O canal Do Motu Aqui no Youtube Tem lá o vídeo Que o Miotão Produziu Continuando A linha 500 Honda Também recebeu Mais mudanças No Aikman Onde a nova CB500 Hornet Foi apresentada Que essa vai ficar No lugar Sendo esta Para substituir A CB500F Outro lançamento Da empresa No evento É a CB1000 Hornet E essa CB1000 Hornet Ela ficou Com cara de Kawasaki A Honda Ela mudou Fez uma Fez uma mudança Drástica Mas eu não quero Falar dessa moto Agora Nem hoje Eu quero puxar Mais para essa moto Aqui Depois a gente fala Da CB1000 E o visual repaginado Um dos destaques Da NX500 De 2024 É a nova estética Mais limpa Do que da CB500X E certamente Inspirada Em formato Mais reto De motos Dos anos 80 e 90 Miotrão Perfeito Aqui Segundo a empresa Os novos contornos Também proporcionam Mais estabilidade Em altas velocidades Para a moto As mudanças visuais Incluem Novo farol Dianteiro Lanterna traseira E LED O modelo Também recebeu Um novo painel TFT Gente De 5 polegadas Ou seja Sai o painel Digital E vai para Um painel TFT Que inclui Conectividade Por meio Do Honda RoadSync O dispositivo Possibilita Entre outras Funções Navegação Passo a passo Ou seja São aquelas Setinhas Então Eu não sei Se vai ter Algum tipo De espelhamento Eu acredito Que não Eu acho Que ela não Vai ter espelhamento Do mapa No painel Eu acho Que ela vai ser Tipo Tripper Como é que é o Tripper Da Royal Ela vai ter As setinhas Dizendo Vire para a direita Daqui Inclusive Está mostrando Aqui Eu estou Deduzindo Provavelmente Ela vai ter Uma função Das setinhas Vire para a direita Daqui a 100 metros Vire a esquerda Daqui a 200 metros Então Eu acredito Que seja isso Essa navegação Passo a passo Que é muito parecido Com o Tripper Da Royal Eu particularmente Eu não Não gosto Muito dessa forma Eu prefiro O espelhamento Mas É uma evolução Motor recalibrado E mais leve A nova Honda NX500 Mantenha conhecido Motor bicilíndrico De 471 centímetros Cúbicos De cilindrada Que rinde 48 cavalos Tudo isso na Europa Tá gente Lá As leis São muito Severas Né De emissões de gases Poluentes Etc Então lá As motos São mais capadas 48 cavalos E 4,3 quilos De torque Em dados divulgados Para o mercado europeu No entanto A empresa afirma Que houve uma atualização Na central eletrônica Com o objetivo De otimizar a aceleração Como novidade Também A moto passa A contar com Controle de tração Olha que maravilha Gente Tô reagindo aqui Tá gente HSTC De série Para um novo modelo A empresa Gente Isso é uma evolução Muito grande Vocês sabem Que eu gosto Muito de controle De tração Pela segurança Que isso traz Então a Honda Ela sobe Um degrau As novas rodas Tá desculpa Deixa eu só Continuar aqui Para o novo modelo A empresa Também procurou Reduzir peso Da moto As novas rodas Economizam Um quilo e meio De peso Chegando a perda De peso total De 3 quilos Olha que legal O peso total É de 196 quilos O Kirby É uma É uma unidade De medida Britânica Eu acho Europeia Enfim Mas eu vou falar Que é britânica Que é o equivalente Ao nosso Peso em ordem de marcha Ou seja A moto toda Carregada E pronta Para Para rodar Com todos Os fluidos Então pronta Para rodar De acordo Com a empresa As suspensões Também passaram Por revisões No garfo Showa De 41mm E o amortecedor E o amortecedor Traseiro Essa aqui é a versão Toda preta Eu particularmente Eu não gosto De moto toda preta Eu prefiro cores Quando eu era mais jovem Eu até gostava De moto toda preta Mas hoje Eu gosto mais de cores E vamos lá Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Essa moto Ficou linda Ficou linda Tá Deixa eu botar Essa versão aqui Deixar essa foto aqui Ficou linda a moto Então agora A gente tem uma moto Com painel TFT Controle de tração Alívio de peso De 3kg Cara Que legal Eu fiquei muito satisfeito E aí Vamos Vamos pra cá Quando essa moto Vai chegar no Brasil Tio Chico Eu Pelo menos Eu fico Tranquilo De saber Que a Honda Geralmente Ela trabalha Com 2 anos 2 anos Quando É uma tradição É uma tradição da Honda Pode ser que não aconteça No período de 2 anos Pode ser antes Pode ser um pouco mais Sim Pode ser Mas a minha experiência Acompanhando Honda É que Ela traga Essas motos Tanto A Hornet Nova A CB500 Hornet Que eu não mostrei aí Porque eu quero primeiro falar Da CB500 Da NX500 Depois a gente fala Da Hornet Mas geralmente A Honda Ela traz Depois de 2 anos Então é um ano De homologação A Honda Ela é muito Criteriosa nisso E Talvez Eles aguardem Um ano No mercado Europeu Pra depois Passar por homologação E colocar no mercado Brasileiro Então Qual a minha Perspectiva Final de 2025 Aqui no Brasil Final de 2025 Ou seja No último trimestre De 2025 Não será 2024 Não será durante O ano de 2025 Será no Será no ano De 2025 Desculpe Mas no último Trimestre De 2025 Essa é a minha aposta Seguindo O que eu já vi Da Honda Trabalhar A Honda Ela é muito Cautelosa Nessas motos Então ela vai Deixar A Honda Brasil Tá gente Tô falando Honda Brasil A Honda Ela Ela Ainda tem Trabalho A fazer Ela quer vender As motos A CB500X Aqui no mercado Mas Essa evolução Vai gerar Um custo Essa moto Ela vai ficar Cara Então Amiguinhos Amiguinhos Infelizmente Sobe um degrau NX500 Quem acha Que ela vai Chegar aqui Custando o mesmo Preço De CB500X Não irá Tá Não vai chegar Não chegará Na realidade Não chegará Esse preço Tipo Ah A Honda Vai lá Tira A CB500X E bota No mesmo preço Vamos supor Que ela Chegasse agora Em dezembro CB500X Sendo vendida Em média 50 mil reais Vamos criar uma situação Hipotética Tá E aí a Honda Brasil Ela decide Vamos agora Lançar Em paralelo Em paralelo Com o globo A versão global Vamos botar Aqui no Brasil A partir de Dezembro De 2023 A NX500 E vamos Descontinuar A CB500X Vocês acham Que a Honda Vai vender Por 50 mil reais Uma moto Dessa Uma moto Que tem painel TFT Uma moto Que tem Controle de tração E uma moto Que tem Essas inovações De Alívio de peso Tudo mais E o design Novo Que agrega valor Infelizmente Não A Honda Não tem Essa prática Uma empresa Que eu diria Que tem Essa prática E pode ser Que não pratique Mas sem Na maioria Dos casos Fazia isso Kawasaki Kawasaki Sempre Cara Vários lançamentos A Kawasaki Ela tirava uma moto Colocava uma nova No preço Da que estava Sendo vendida Talvez só com Um pequeno Aumento E As As motos Que seriam Descontinuadas Elas A Kawasaki Baixava preço Fez isso Com Ninja 300 Quando mudou Para 400 Enfim Quando saiu Do motor 300 Para 400 Enfim Kawasaki Fez muito Isso Honda Não faz Isso Honda Sabe Que ela Detém Do mercado Ela é dona Do mercado Brasileiro E ela Sabe Que o que Ela botar Aqui O povo Vende O povo Paga O povo Vai dizer Tome Meu dinheiro Por favor Então A minha Aposta É que Essa moto Ela tenha Um aumento De Mais ou Menos 20% Então Eu acho Que essa moto Vai ter Um aumento De 20% Talvez Mais Talvez Até uns 40% Entre 20% E 40% De aumento Comparado A CB500X Então Eu aposto Um aumento De preço Entre 20% E 40% Comparado A CB500X Eu estou Eu estou Colocando Esse percentual Ela não Será Uma moto Barata Porque ela Tem todos Esses itens Que agregam Valor E a Honda Ela tem Que passar Ela não vai Ficar no prejuízo Como a Honda Do Brasil Ela não Subsidia As motocicletas Ela simplesmente Ela repassa Qualquer tipo De imposto Leia-se Vide A própria Forza 350 Que a Honda Ela sequer Subsidiou Essa moto Para poder testar No mercado brasileiro Ela pegou A moto Importou E repassou A moto Com todos Os impostos Para não ter Nenhum tipo De prejuízo A Honda Não precisa Fazer esses testes Ela sabe Que se ela botar Vai ter gente Pagando E está tudo certo Eu estou falando De uma forma Negativa Não Ela sobe Um sarrafo A Honda Ela sobe Um sarrafo E lembrando Este motor Hoje No Brasil Para mim É um dos melhores Por que Tio Chico Por que você Está jogando Tanto confete Na Honda Porque eu sempre Falei bem Desse motor Gente O motor 500 A família 500 Falando até Globalmente É um dos motores Mais equilibrados Do mercado Qual seria Um outro motor Que é Pau pau Com esse É o motor 690 Da Yamaha Embarcado Na MT07 Mas a Yamaha Ela quer trabalhar Variações Dessa moto Aqui no Brasil Não A Yamaha Só tem a MT07 Com esse motor Aqui no Brasil A Yamaha Sequer Teve interesse De trazer A Tracer Sequer Conseguiu Homologar A Teneré 700 Pô Tio Chico Você está falando De novo Da Yamaha Mas eu preciso Mostrar para vocês As discrepâncias E mostrar E mostrar para vocês Que hoje É o que tem De bom De motor equilibrado Com manutenção Realmente É uma manutenção Com custo-benefício Excelente E com economia Tanto para uso urbano Quanto para viagens Esse motor 500 É absoluto Aqui no Brasil Mas Tio Chico É um preço absurdo 50 mil Uma CB500X É Só que uma coisa Que eu digo para vocês É que A CB500X Ela é cara Para você comprar E aí eu não estou falando Para a galera de São Paulo Região metropolitana Que essa moto é proibitiva Por causa dos amigos Do alheio Preço de seguro Essa moto é impraticável No Rio e em São Paulo Mas no resto do Brasil Essa moto funciona muito bem Então Preço de aquisição Da CB500X Hoje É um preço Absurdo Caro A moto não vale isso Mas A longo prazo Quem fica com a CB500X O custo de manutenção É muito mais em conta Do que outras motos Que são comparáveis Custo de manutenção Seguro E Fora do estado de São Paulo Rio de Janeiro Tá E Combustível Né É uma moto Que ela tem um consumo Muito legal Tanto na cidade Quanto em viagens Então é uma moto Muito boa É um motor muito bom Qual seria uma moto Para brigar mesmo Com uma NX500 Né Com essa Vinda aí Dessa moto Seria uma Tracer 700 Aqui no mercado Se a Yamaha Trouxesse uma Tracer Num preço muito competitivo Gente Ia ser lindo Ia ser uma coisa linda Porque esse motor Da Yamaha É um espetáculo Mas a gente sabe Que a Yamaha Não coloca nem controle De tração Nas suas motos Esse seria um problema E agora A Honda Ela sobe um degrau Então ela vai chegar cara Ela será uma moto cara Mas Todos esses meus argumentos Em relação A custo de manutenção Muito mais baixo E combustível Ou seja Eficiência energética Dessa moto E a sua O seu uso múltiplo Ou seja Cidade Rodovia E Até em alguns Algumas Vias não pavimentadas Eu não estou falando Off-road Via não pavimentada Essa moto vai bem E muito bem Tá Então Eu vejo com bons olhos Eu acredito que essa moto A NX500 Ela chegue ao Brasil No final de 2025 Seguindo aí O que a gente vê da Honda Dois anos aí De homologação Dois anos né Um ano de homologação E dois anos aí Mais um ano na realidade Pra gente poder ver essa moto Ou seja Lançamento Agora No último trimestre De 2023 Passaremos 2024 No último trimestre De 2025 Acredito que a Honda Brasil Lança essa moto E Vai ser Um avanço Uma evolução Muito legal Mais uma opção Para as pessoas Que não querem Subir muito Gastar muito Numa moto De alta cilindrada Querem ficar Numa moto De média cilindrada Não será barata Mas com toda a segurança De um controle de tração Que era uma coisa Que eu sentia falta Na linha 500 Porque gente Sinceramente É uma moto Que eu sempre pensei Assim Poxa É uma possibilidade Se eu não quisesse Ter uma Uma Vestron Que é um trambolho Gente Vestron é um trambolhão Na cidade Essa moto Ela já é Um pouco menos trambolho Ela não é pequena Mas é um pouco menos Trambolhuda É uma moto Que ainda dá Para você rodar na cidade E ir para o trabalho Se deslocar Mas eu queria Um controle de tração Eu queria mais conforto Mais segurança Putz Agora Essa moto Já começa a me atender E muito Para a gente Que não quer Ir para uma moto De alta cilindrada Tem gente que não está afim Tem gente que já passou Eu já passei Dessa fase De ter moto gigantesca De ter Eu quero uma moto Que possa me atender No dia a dia mesmo Que eu possa chegar E ir ali Aqui E viajar também Então muita gente Quer ter uma moto Só para fazer tudo Essa é uma boa opção Ponto negativo Preço Será muito cara Aqui no Brasil Vai ser cara Mas Com as vantagens Desse motor 500 Então Vi com bons olhos Vamos aguardar Parabéns a Honda Um abraçom Um abraçom Tem gente queim Um abraçom Aqui no Rio